Fala, gurizada, dos grupos do Estúdio Botinha. Rifa eletrônica é mais do que especial, gurizada. Serão quatro animais no primeiro prêmio, tá bom? Este frango aqui, lindo, 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 um tanque de guerra. Filho do cobiçado, numa fantasma jamantinha. Esse carijó, filho do carijamatrix, numa meteoro alien. Lindo, lindo também. Estatura boa, um tanque de guerra. Esta pretinha aqui, filha do Taja Preta, na Mil Grau Negra Ângela, que é Alinó Juliano. E esta outra franga aqui, filha do D'Artagnan, numa Dom Pedrito Ali. Agro Isadora, que rifa fenomenal. Você pode ganhar quatro animais com um valor bem acessível, nem o frete você vai pagar. Tudo por conta do Estúdio Botinha, tá bom? Vamos meter margem.